Para vocês, de um caso que aconteceu aqui perto da gente, na cidade de Belo Jardim, mais conhecida como a Terra dos Músicos, uma cidade belíssima, mas que a violência continua aumentando cada vez mais. Dessa vez, dessa vez, o enteado matou o padrasto, atenção, a facadas, lá no bairro do São Pedro. Esse crime chocou a população. Muita gente, muita gente começou a especular o porquê que ele fez isso com o padrasto. A polícia foi acionada, o corpo de bombeiros foi lá para tentar prestar um socorro, mas infelizmente, quando chegaram, o senhor já estava sem vida. Vamos conferir como foi essa matéria. Olha, na tarde dessa quarta-feira, dia 21, um indivíduo foi fatalmente esfaqueado no bairro do São Pedro, situado no município de Belo Jardim, na Grécia de Pernambuco. O trágico incidente teve lugar na rua Maria Jesuína da Conceição. A vítima, identificada como Fernando Dionísio, de 63 anos, envolveu-se em uma discussão com o seu enteado, José Josias de Lima, que desferiu um golpe fatal com uma faca. Lima, munido de uma faca, desferiu golpes mortais contra Fernando. Foram vários golpes de faca. Após consumir o crime, o agressor evadiu-se do local, tendo seu paradeiro atual desconhecido. A polícia militar prontamente isolou a área, enquanto o Instituto de Criminalística realizou aí os procedimentos parciais e também de perícia. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal de Caruaru. Se você tem qualquer informação que leve a polícia militar a chegar à prisão de José Josias de Lima, pode também ligar para o 190, está certo? Essa violência que aconteceu na cidade de Belo Jardim, lá no querido bairro do São Pedro. Aos nossos amigos de Belo Jardim, o nosso abraço carinhoso. Que Deus abençoe todos vocês aí, tá bom? E o que a gente espera é mais paz e também segurança. A cidade de Belo Jardim está demais, está demais.